a gente falou agora do ex-presidente Donald Trump como é que você está vendo aí as eleições americanas vão acontecer no ano que vem e nós temos aí pesquisas dando o Trump como principal, como favorito na eleição, está na frente do próprio Joe Biden que disputa a reeleição e nós temos uma movimentação aí grande dentro do partido republicano para criar uma alternativa ao Trump, tanto lançando o vice dele, o Mike Pence, quanto com o lançamento do Ron DeSantis como é que você avalia esse cenário político e depois das acusações feitas contra o Trump é uma tentativa de controlar o regime político é uma tentativa dos grandes capitalistas de controlar o regime político o Trump visivelmente não é uma pessoa aceita por esse setor, por esses capitalistas não é porque ele é um bilionário que nós vamos pensar que ele manda no país, não tem nada a ver uma coisa com a outra as pessoas que controlam o regime político norte-americano são bilionários, bilionário para eles é até uma pessoa pobre eles controlam a economia mundial é outro nível de de jogo né então é é um jogo muito pesado é um esforço do da classe dominante norte-americana por controlar o o regime político é uma lição para aquelas pessoas que não conseguem ver é a luta de classes fora da luta entre os mais pobres e os mais ricos né que é uma visão superficial da política o que acontece nos Estados Unidos entre o Trump e o regime político norte-americano é uma luta de classes é um setor da burguesia que não é o setor mais importante da burguesia norte-americana em luta contra o setor dominante contra o setor mais importante que controla toda a imprensa norte-americana que controla a televisão norte-americana que controla as universidades norte-americanas controla muita coisa é um grande o que é espantoso nessa luta aí é ver como o imperialismo está debilitado dentro do seu próprio país né imperialismo norte-americano isso é espantoso de ver assim a dimensão do estrago né mas foi um estrago que eles mesmos causaram é o resultado da política neoliberal eles colocaram em prática a política neoliberal como uma forma de se livrar da crise da década de 1970 né essa política levou a uma destruição econômica sem precedentes e isso daí afeta inclusive a política norte-americana todo mundo sabe que essa gente é ela se deixar a seu bel prazer eles reduzem a população a mais negra miséria né acordaram eles então ali